O leão é o rei lá na floresta Quando ele chega, começa a festa O leão é um animal muito forte e veloz Quando ele abre a boca dá um grito bem feroz O leão é o rei lá na floresta Quando ele chega, começa a festa O leão é um animal muito forte e veloz Quando ele abre a boca dá um grito bem feroz Uau! Uau!